E outra também, o Tite insistiu em colocar numa emergência lá o Léo Ortiz de volante, ele vai para a zaga, o time melhora, aí o Felipe Luiz ontem devolve o Léo Ortiz para o meio campo, escalasse lá o Everton Araújo, buscasse outra formação, não, puxou o Léo Ortiz para o meio campo, no segundo tempo ele poderia ter mudado, colocando na zaga, tirando o Fabrício Bruno, colocando outro jogador no meio, o próprio Arrascaeta, mas não, foi muito mal ontem também o Felipe Luiz, foi muito mal mesmo, e isso também reforça a ideia óbvia de que, um exagero, né, comparações com o Jorge Jesus, gente, aí não dá, né, dois jogos, os caras estão comparando o Felipe Luiz com um cara que talvez tenha sido o maior técnico da história do clube, pelo menos a história recente é o maior treinador, isso não existe, isso é uma brincadeira, aí ele corre no treino com os jogadores, tá legal, e daí? Ele corre no treino com os jogadores, então se o Tite corresse no treino também seria a mesma coisa? Se o Paulo Souza corresse no treino seria o novo Jorge Jesus? São umas comparaçõezinhas tão ingênuas, tão puerinhas, que realmente não dá. Vamos ver, se tem impacto, se tem que ter impacto o jogo de ontem, embora seja uma formação, um time totalmente diferente, ou muito diferente, melhor dizendo, daquele que veremos no domingo, o impacto tem que ser esse choque de realidade. O fim do oba-oba é o entendimento de que tem que organizar bem a equipe, escalar quem é melhor para o Flamengo, e tentar a classificação no domingo, que é o que resta ao Flamengo, é tentar a Copa do Brasil. É o prêmio de consolação do Flamengo, com o maior investimento da América do Sul, o prêmio de consolação é ganhar a Copa, né? E eu quero fazer um registro rápido aqui, para finalizar essa minha longa explanação. Se nós somos ótimos em algum momento, graças ao Paulo e ao Rubens, que são os caras que seguram aqui as pontas para a gente, aqui durante o posto de bola. Boa, segura o Rojal mesmo, grande Rubens. Olha aí, olha só. É isso mesmo. Arnaldo... Acabou atrás das câmeras. Atrás da... Por trás do pano. Você está mutado. Você está mutado. Está mutado, Juca. É. Mutado por causa do martelo que voltou. Mas esse martelo é incriminável também, aí que obra, hein? Não, é que nem as obras do prefeito aqui, desse Nunes. Ô, 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 você me perguntou do Memphis e eu não te respondi. Peço desculpas. Peço desculpas. Estava esperando o gatão. E eu queria chamar a atenção para um aspecto do Memphis, ontem. O Memphis não fez uma grande partida. O Memphis fez um golaço batendo falta, lembrando o Roberto Rebellino, Marcelinho Carioca... Não, não me veio. Não, mas não. E ele foi... Já está na internet, tem uma porção de gols de falta dele pelos mais diversos times que ele defendeu, muito parecidos com o gol que ele fez ontem. Mas o grande momento dele, o grande momento dele, que antecedeu o gol, foi... Ele recebeu uma bola do Garro em contra-ataque, deixou a bola passar entre as pernas, a torcida chiou, porque já estávamos no segundo tempo, e ele não estava jogando nada. Ele tomou-se de brilho, correu atrás de quem estava com a bola até quase a linha de fundo na lateral, roubou a bola, coisa que não é característica dele, que é um jogador de bola no pé, roubou a bola, entregou a bola bem entregue e adiantou-se. Na intermediária sofreu a falta, bateu a falta e fez o gol. E aí fez tudo certo, porque é um marquetólogo de primeira. Lustrou o distintivo com a bandana, jogou a bandana para a torcida, virou a noite dele. Essa foi a contribuição magnífica do holandês. Ontem, 3x2, abriu a porteira para o Corinthians goliar. Mas foi isso. Também não foi uma exibição do Memphis. Não foi o Memphis que tomou conta do jogo. Não, se alguém tomou conta do jogo, mais uma vez, foi o Garro, não foi o Memphis. E o Yuri Alberto que está jogando muito. Muito mais como garçom do que como centroavante. E o Yuri Alberto estará em campo no domingo, até porque está suspenso no Brasileirão. Esse não tem que ser poupado. O Arnaldo, e depois eu queria ouvir o Danilo também. O Mauro fez uma longa explanação sobre o... Uma importante explanação sobre o Gabigol, o que ele não está jogando. E aí do outro lado tem o Memphis, que o Juca acabou de falar. É um pouco nesse clima que acontece o jogo de domingo. Um time super... O Memphis não joga domingo. Ah, o Memphis não joga domingo, é verdade. Não pode jogar. E o Carlinhos também não. E o Carlinhos também não. Não estou fazendo ironia. O Carlinhos é uma boa notícia. É uma boa notícia. O centroavante que ele tem, também não pode jogar a Copa do Brasil. E o detalhe, o pessoal reclamava que o Tite não dava minotagem para o Gabriel. O Tite estava certo, pô. Ou não? Estava certo. Para bolas. É um bom ponto. E onde eu queria chegar, embora de fato o Memphis não vá jogar, Arnaldo, é que no caso do Flamengo, parece ser incrível o que eu vou falar. Mas o Flamengo está por um fio. Está pela Copa do Brasil. Se o Flamengo não ganha, perde, é eliminado e tudo mais, ele vai ter o ano com o Campeonato Carioca, vencido lá pelo Tite contra o Nova Iguaçu. Como disse o Mauro, a maior arrecadação da América Latina, da América do Sul. 40 milhões de folha salarial. Isso. O Flamengo está por um fio. E o Felipe Luiz, acho que também está no alvo. Sim. Acho que o Mauro foi cristalino na explicação. Na verdade, né, Tirônio? É que são situações diferentes, clubes diferentes, cobranças diferentes. Mas o Palmeiras também está por um fio, né? Ele tem que ganhar o brasileiro, porque senão ele vai ficar só com o estadual também, certo? e ao lado do Flamengo, é o bicho papão da sua espanholização do futebol brasileiro, que não rola na prática, hein? Não rola. Então, se o Palmeiras não ganhar o brasileiro, ficar entre os quatro, como o Flamengo pode ficar entre os quatro, os dois vão fechar o ano com o estadual. Um para cada lado. Um para cá, outro para lá. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro, tem boas chances, mas não é uma certeza. O Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil, tem boas chances, mas não é uma certeza. E são clubes diferentes, porque o Palmeiras, ele é muito mais fechado. A única coisa em comum nesse desfecho dos dois, nesse ano, é que vão ter eleições nos dois. E as do Flamengo são disputadas, as do Palmeiras são mais simbólicas, digamos assim, né? A turma vai continuar lá. A turma que está mandando hoje. E o Palmeiras, eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, vamos sempre lembrar, certo? Eliminado precocemente na Libertadores pelo Botafogo, lá atrás, o Palmeiras se regenera rápido. E o Palmeiras não cultiva a crise. Porque é muito blindado, porque um só fala bem do outro, porque não tem fogo amigo, não tem fritura. Então, o Palmeiras, a agenda positiva do futebol brasileiro não é a do Corinthians, é a do Palmeiras. Há muito tempo. Mas o Palmeiras se responde em campo também, né, Arnaldo? O Palmeiras volta a ganhar rápido, né? É só esse baixinho que você falou, né? Aliás, Arnaldo, Arnaldo e Danilo, por que o Palmeiras só joga no domingo, hein? E tá olhando tudo de camarote? Não, exato, a divisão da rodada, né, de quarta a domingo, o Palmeiras vai fechar e acho que, em relação ao Botafogo, o Palmeiras tem uma partida mais difícil. Vai jogar em Caxias, onde a juventude é forte, e o Botafogo joga hoje no Maracanã contra o Criciúma. Mas semana que vem, o Botafogo tem a Libertadores, né? Então, o Palmeiras só tem essa frente. Sim, o Palmeiras reage rápido, o campo é importante, e é o atual bicampeão brasileiro. E aí que tá, eu acho que tem uma diferença grande entre os dois. Eu ia completar com essa situação. Justamente o campeonato de pontos corridos. que o Palmeiras e o Abel demoraram a entender, mas perceberam que, por um time com mais regularidade, com menos sobressaltos, é o melhor caminho. O Flamengo não consegue entender isso. O Mauro sempre fala, o Mauro sempre fala, o Flamengo, fora o campeonato do Rogério, aquele todo Frankenstein, sem público, vencido no celular, lá com o Corinthians e Inter, e o espetacular campeonato do Jorge Jesus, o Flamengo não disputa o título brasileiro, cara, pelo ponto corrido. E deveria ser a preocupação, o Mauro lembrou, era líder, jogou com reserva com o São Paulo. Os adversários perdem pontos, ele vai com um misto contra o Fluminense. E aí ele fica pelas Copas, então é obrigação do Flamengo. Não é a gente que coloca a obrigação para o Flamengo ganhar as Copas, o Flamengo se coloca, certo? E a partida de domingo virou isso. O Mauro falou, boia de salvação, prêmio de consolação, né? E é um baita de um torneio, a Copa do Brasil, não acho que seja... E acho que ela, em termos de Copas, do jeito que ela é lidada no Brasil, não só pelo valor financeiro, mas como os grandes entram quase sempre nessas fases, imagina, Atlético, Vasco, Corinthians e Flamengo, ela tem uma proporção muito grande mesmo, é um baita título, mas para um clube que se propõe a brigar por tudo, o Flamengo não briga por tudo há muito tempo, né? E nessas situações, essa bagunça de gestão do departamento do futebol, que troca o técnico pelo interino aqui, que é amigo do cara lá, e o jogador, o X, é assim, e o Palmeiras é o inverso, com comando muito forte, com técnico personalista, que erra muitas vezes também, mas é um clube muito fechado, que sabe lidar com essas eliminações mais facilmente do que os seus rivais, o que está acontecendo agora, a gente nem fala do Palmeiras aqui após o futebol há mil anos, porque não tem crise, embora ele já tenha sido eliminado das duas copas há um tempão.